Eu tô na vozinho Programa Raul Gil Eles estão chegando pra agitar a galera Olha que bonita, olha! Eu e as crianças Tem novidade na área Essa moçada continua surpreendendo São os jovens talentos que soltam a voz Madalena, o meu peito percebeu Programa Raul Gil Neste domingo, quatro da tarde Prazer em ver Bande Oferecimento Casas Bahia Aqui tem dedicação total a você Oi amor Oi amor Maria Lúcia, esse casamento aí Eu já tô vendo que não vai dar pra ir Como assim, Alfredo? Casamento em pleno verão, né? De paletó, aquele calor horroroso Eu não vou não, tá? Mas, Alfredo, você é um noivo Ô Maria Lúcia, você faz drama com tudo, né amor? Você também vai fazer de tudo Pra não perder o verão da Bahia Esse verão não quero ver você à toa Vem pra Bahia, que a Bahia é uma boa Música 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 Alcool gasolina Novo Ford EcoSport Flex Alcool gasolina Liberdade pra você escolher o que quiser Chegou o Xtreme Gold Um sorvete irresistível Num cone de chocolate Da Nestlé Música 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 Revista Manchete A cobertura completa do Carnaval do Brasil Música Vande Folia Oferecimento Sinaf Seguros Seguros para uma vida melhor Rio Tóquio Narita Promoção Honda Civic Um ano de seguro grátis Ou taxa de 0,99% ao mês Unimed Campanha para o Carnaval mais legal Participe PDVSA Petróleo para a integração dos povos Música Pela galera que você arrasta Pela brincadeira Pelas horas em que você é rei Pelas indiazinhas Diabinhas e fadinhas Pelos amores eternos Pelas histórias que você vai ter pra contar E pela cabeleira do Zezé Liberte-se o bom Campanha Unimed Por um Carnaval mais legal Participe Ginga é a bebida gostosa e inteligente Que mexe, remexe com a gente Não arejada na mente De quem tá na correria ou na tranquila O importante compadre é sempre ter giga É a ginga do malandro É a ginga do trabalhador É a ginga da morena É a ginga do malé De sair no pé É o que o povo gosta É o que o povo quer Maravilhosa, gostosa É tomar e gingar Comer, 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 comer É muito prazer Aqui tudo é destaque Tudo é destaque aqui Sol até domingo Carreço I no quilo Quatro e vinte e oito Linguiça Toscana Para churrasco Perdigão Quilo três e oitenta e sete Filé mignon tradicional Quilo nove e quarenta e oito Cerveja nova skin Lata setenta e nove centavos Suco Del Valle tradicional Um litro Dois e setenta e nove Olha o preço Eu tô na fonte Obrigado Eu tô na fonte Eu tô na fonte Gloridela Eu quero saber tudo sobre esse matemático Nem queira saber Mas... Mas o que que é isso? Que o Erasmo é um tremendão É? Por que vocês não vão beijar a Helga, a Malva, a Delfina? Nesta segunda Oito e dez da noite O senhor está passando das medidas Gloridela Pódio da Petrobras É a gasolina com maior octanagem do mundo Mais octanos É mais potência Mais aceleração E melhor desempenho Pódio é mais proteção pro seu motor Pódio da Petrobras A gasolina mais avançada do mundo Petrobras O desafio é a nossa energia Na praia com o sol Dormindo futebol A nova na mão de cabeça no verão A gente pede assim Sorrindo Nova Esquipe Cara, isso aqui que é demais, né? Ô, gente, você não faz ideia Sorrindo Nova Esquipe Pensei o rosto Beba com moderação Revista Manchete A cobertura completa do Carnaval do Brasil PDVSA Petróleo para a integração dos povos A União Latino-Americana triunfou E a Vila Isabel foi declarada A escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2006 A PDVSA comemora essa vitória Onde se exaltaram os valores da integração entre os povos da América Latina Arriba Vila Forte e unida PDVSA Petróleo para a integração dos povos Ginga é a bebida gostosa e inteligente Que mexe, remexe com a gente Não arejada na mente De quem tá na correria ou na tranquila O importante com o pai é sempre ter ginga É a ginga do malandro É a ginga do trabalhador É a ginga da morena É a ginga do mané E sair no pé Ginga É o que o povo gosta Ginga É o que o povo quer Ginga Maravilhosa Gostosa Meia nove e meia nove www.celularstation.com.br Comer, 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 comer É muito prazer Olha o peso nick Aqui tudo é destaque, tudo é destaque aqui Sol até domingo Sol até domingo Carreçoino Quilo quatro e vinte e oito Linguiça toscana Para churrasco perdigão Quilo três e oitenta e sete Filé mignon tradicional Quilo nove e quarenta e oito Cerveja nova skin Lata setenta e nove centavos Suco del vale tradicional Um litro Dois e setenta e nove Olha o peso nick Mais axé É mais axé Olha o som da reggae Na ponta do pé É fogo É fogo É mais axé O carnaval da Bahia Agitando o Brasil E axé pra você Em CD EMI Music Nesta segunda A noite é uma criança Com Otávio Mesquita Ó, eu tô triste As vendas não param Ó, isso aqui tá acabando Mas o programa não está acabando Estão levando tudo Dia onze de março Tudo novo Escenário novo Produção nova Novos apresentadores A noite é uma criança Nesta segunda Logo após Conexão Copa Prazer em ver Bandi Eu sou na Bandi Vamos pro concerto Eu sou na Bandi Oferecimento Bahia O melhor destino Do Brasil Nova Skin De cabeça No Carnaval do Brasil Novo EcoSport Flex Liberdade pra escolher O que quiser E Petrobras Brasil Alto suficiente Energia Para este Outros Carnavais Programa Raul Gil Eles estão chegando Pra agitar a galera Olha que bonita Olha Eu e as crianças Tem novidade na área Essa moçada Continua surpreendendo São os jovens talentos Que soltam a voz Madalena O meu peito percebeu Programa Raul Gil Neste domingo Quatro da tarde Prazer em ver Bandi Doutor Olavo Entra Teixeira Tô precisando falar com você Vou te promover A vice-presidente Vice-presidente? Isso No mês que vem Você assura No mês que vem? Exatamente No mês que vem Não vai dar Como não? Não dá Bota a Juracir no meu lugar Hein Juracir? Vice-presidente Hein? Você também vai fazer De tudo Pra não perder O verão da Bahia Pódium da Petrobras É a gasolina Com maior octanagem Do mundo Mais octanos Com mais potência Mais aceleração E melhor desempenho Pódium É mais proteção Pro seu motor Pódium da Petrobras A gasolina Mais avançada Do mundo Petrobras O desafio É a nossa energia Revista Manchete A cobertura completa Do Carnaval do Brasil Pela galera Que você arrasta Pela brincadeira Pelas horas Em que você é rei Pelas indiazinhas Diabinhas E fadinhas Pelos amores eternos Pelas histórias Que você vai ter Pra contar E pela cabeleira Do Zezé Liberte seu bom Campanha Unimed Campanha Unimed Por um carnaval Mais legal Participe Ginga Ginga é a bebida Ginga é a bebida gostosa Inteligente Que mexe É mexe Com a gente Não arejada Na mente De quem tá Na correria Ou na tranquila O importante Com o pai É sempre ter ginga É a ginga Do malandro É a ginga Do trabalhador É a ginga Da morena É a ginga Do malé De sair no pé Ginga É o que o povo gosta Ginga É o que o povo quer Ginga Maravilhosa Gostosa É tomar e xingar Na Celular Station Seu verão é mais vivo Motorola V3C De 1599 Por 10 de 99,90 LG Stream De 1299 Por 10 de 69,90 Pantec Pan Style De 249 Por 10 de 14,90 Compre ou troque O seu vivo E fale por apenas 30 centavos O minuto Com qualquer vivo No Brasil Usando 15 na telefônica Celular Station O seu revendedor vivo Central de atendimento 2578-6969 www.celularstation.com.br As portas de um belo lugar Estão abertas para você Venha desfrutar Da paz e tranquilidade De Itaipuaçu Dê mais qualidade De vida Para a sua família Escolas Farmácias Tudo para você Construir sua vida aqui Ligue para a Construaçu E descubra que realizar Seu sonho É mais fácil Do que você imagina A Construaçu Realiza o sonho Da sua casa própria Construaçu imóveis Realizando sonhos E fazendo amigos Band.com.br Acesse o site da Band Apeito final Uma seleção de craques E comentaristas Comandados pela voz Da emoção Luciano do Vale Bate um bolão E mostra os preparativos Para o próximo mundial Seleções Craques Favoritos Quem vai brilhar Viva a Copa do Mundo Apeito final Com Luciano do Vale Nesta segunda Dez para as onze da noite Prazer em ver Band Mandacaru Juliana consegue uma trégua Pode chegar um pouquinho Pra lá Pra eu poder tirar minha roupa E é levada Para cá Tinga Tirana não resiste A seus encantos Como ousa pensar E me beijar É melhor que me mate De uma vez Seu peste Eu cangacei de mundo E a obriga A voltar para o bando Para se livrar De Tirana Eu vou me ajudar A passar nas minhas costas Começa um plano De sedução Nesta segunda Dez da noite Eu não quero dormir não O teu querer Depende de mim Por isso mesmo Eu quero você Mandacaru Chegou o Xtreme Gold Um sorvete irresistível Num cone de chocolate Da Nestlé Álcool gasolina Novo Ford EcoSport Flex Álcool gasolina Liberdade para você escolher O que quiser Liberdade para você escolher o que quiser A história completa do Carnaval do Brasil Pela galera que você arrasta Pela brincadeira Pelas horas em que você é rei Pelas indiazinhas, diabinhas e fadinhas Pelos amores eternos Pelas histórias que você vai ter para contar E pela cabeleira do Zezé Liberte-se o bom Campanha Unimed Por um Carnaval mais legal Participe Ginga é a bebida gostosa e inteligente Que mexe, remexe com a gente Tão arejada na mente De quem tá na correria ou na tranquila O importante compadre é sempre ter ginga É a ginga do malandro É a ginga do trabalhador É a ginga da morena É a ginga do mané Fiz aí no pé É o que o povo gosta É o que o povo quer Maravilhosa, gostosa É tomar e chegar Até que enfim Algo novo acontece no mercado de seminovos Chegou Narita Multimarcas Com os melhores seminovos das Américas Avenida das Américas 13.091 São mais de 100 carros em promoção permanente Com preços e condições que fazem a diferença Você nunca viu nada igual Na qualidade e na garantia do grupo Rio Tóquio Narita Narita Multimarcas Compre sim novo com quem você conhece Avenida das Américas 13.091 Na Celular Station Seu verão é mais vivo Motorola V3C de 1599 por 10 de 99,90 LG Stream de 1299 por 10 de 69,90 Pantec Pan Style de 249 por 10 de 14,90 Compre ou troque o seu vivo E fale por apenas 30 centavos o minuto Com qualquer vivo no Brasil Usando 15 da telefônica Celular Station O seu revendedor vivo Central de atendimento 2578-6969 www.celularstation.com.br Agora sim Chegou Funk Sabadaço Com as novidades do funk E os sucessos CD Funk Sabadaço Tô ficando atolá Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha São 24 sucessos num só CD Funk Sabadaço Já nas lojas em CD Band Music E fio de discos Vai me enterrar na areia Canal Livre Quem frequenta o mundo dos livros no Brasil Nossas crianças gostam de ler Quanto vende um escritor de sucesso A comparação com os outros países Canal Livre Neste domingo Dez e meia da noite Oferecimento Bahia O melhor destino do Brasil Nova Skin De cabeça no Carnaval do Brasil Novo EcoSport Flex Liberdade pra escolher o que quiser E Petrobras Brasil Autossuficiente Energia para este e outros carnavais Programa Raul Gil Os grandes sucessos A trajetória do artista e poeta Renato Teixeira Meu namorado é Nossa homenagem ao compositor E uma surpresa em família É muito bom ver pro compositor Se encontrar e ver suas músicas Defendidas por novos cantores Programa Raul Gil Neste domingo Quatro da tarde Prazer em ver Band Oferecimento Casas Bahia Oferecimento Casas Bahia Aqui tem dedicação total a você Na praia com o sol Dormindo futebol A nova na mão de cabeça No verão A gente pede assim Sorrindo Nova Skin Cara Isso aqui é demais, né? Ô, gente, cê não faz ideia Não faz ideia Pensa em roupa Beba com moderação A maior sensação do calipso De todos os tempos Banda Vendaval O arrastão do Brasil Vem emocionando multidões Por onde passa Macaxeira É bom na manteiga Macaxeira É bom de se comer Macaxeira É bom na sexta-feira Macaxeira É quem vai Comandar Me fale por favor Me diz que é você Senão o telefone Não atendo mais Banda Vendaval Chama a patricinha pra dançar Com alegria Dedicação de garra Estou apaixonado por você Vendaval Banda Vendaval Vem! Você nunca viu nada igual Até que enfim Algo novo acontece No mercado de seminovos Chegou o Narita Multimarcas Com os melhores seminovos Das Américas Avenida das Américas Treze mil e noventa e um São mais de cem carros Em promoção permanente Com preços e condições Que fazem a diferença Você nunca viu nada igual Na qualidade e na garantia Do grupo Rio Tóquio Narita Narita Multimarcas Compre em cima e novo Com quem você conhece Avenida das Américas Treze mil e noventa e um Pela galera que você arrasta Pela brincadeira Pelas horas em que você é rei Pelas indiazinhas Diabinhas e fadinhas Pelos amores eternos Pelas histórias que você vai ter pra contar E pela cabeleira do Zezé Liberte seu bom Campanha Unimed Por um carnaval mais legal Participe PDVSA Petróleo para a integração dos povos A União Latino-Americana triunfou E a Vila Isabel foi declarada A escola de samba campeã do carnaval Do Rio de Janeiro em 2006 A PDVSA comemora essa vitória Onde se exaltaram os valores Da integração entre os povos Da América Latina Arriba Vila Forte e unida PDVSA Petróleo para a integração dos povos Comer, 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 comer É muito prazer No preso NIC Aqui tudo é destaque Tudo é destaque aqui Só até domingo Carreço I no quilo quatro e vinte e oito Linguiça Toscana para churrasco Perdigão quilo três e oitenta e sete Filé mignon tradicional quilo nove e quarenta e oito Cerveja nova skin lata setenta e nove centavos Suco Del Valle tradicional um litro dois e setenta e nove Olha o preso NIC aí Band.com.br Acesse o site da Band Esporte interativo na Liga dos Campeões O duelo das estratégias dos artilheiros Valendo vaga nas quartas de final Do mais importante torneio de clubes do mundo Um jogo decisivo e histórico Barcelona e Chelsea Nesta terça, quatro e meia da tarde E na quarta, também às quatro e meia Arsenal e Real Madrid Tudo ao vivo e exclusivo Prazer em ver Band Manda Caru Juliana consegue uma trégua Pode chegar um pouquinho pra lá pra eu poder tirar minha roupa E é levada para cá, Tinga Tirana não resiste a seus encantos Como ousa pensar e me beijar É melhor que me matar de uma vez Sou peste Eu ganho a serimento E a obriga a voltar para o bando Para se livrar de Tirana Eu vou me ajudar a passar nas minhas costas Começa um plano de sedução Nesta segunda, dez da noite Eu não quero dormir não Teu querer depende de mim Por isso mesmo eu quero você Manda Caru Revista Manchete A cobertura completa do Carnaval do Brasil A maior sensação do Calypso De todos os tempos Banda Vendaval O arrastão do Brasil Vem emocionando multidões por onde passa Macaxeira é bom na manteiga Macaxeira é bom de se comer Macaxeira é bom na sexta-feira Macaxeira É quem vai comandar Me fale por favor Me despeia você Senão o telefone não atendo mais Banda Vendaval Chama a padrinha pra dançar Com alegria Dedicação ligada Estou apaixonado por você Vendaval Banda Vendaval Vem Você nunca viu nada igual Vendaval Oferecimento Sinaf Seguros Seguros para uma vida melhor Rio Tóquio Narita Promoção Honda Civic Um ano de seguro grátis Ou taxa de 0,99% ao mês Unimed Campanha para um carnaval mais legal Participe PDVSA Petróleo para a integração dos povos Pela galera que você arrasta Pela brincadeira Pelas horas em que você é rei Pelas indiazinhas, diabinhas e fadinhas Pelos amores eternos Pelas histórias que você vai ter pra contar E pela cabeleira do Zezé Liberte seu bom Campanha Unimed por um carnaval mais legal Participe PDVSA Petróleo para a integração dos povos A União Latino-Americana triunfou E a Vila Isabel foi declarada A escola de samba campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2006 A PDVSA comemora essa vitória Onde se exaltaram os valores da integração entre os povos da América Latina Arriba Vila Forte e unida PDVSA Petróleo para a integração dos povos Ginga é a bebida gostosa e inteligente Que mexe, remexe com a gente Não arejada na mente De quem tá na correria ou na tranquila O importante com o pai é sempre ter ginga É a ginga do malandro É a ginga do trabalhador É a ginga da morena É a ginga do malé De sair no pé Ginga É o que o povo gosta Ginga É o que o povo quer Ginga Maravilhosa, gostosa, é tomar e gingar Primeira rede de emissoras com vinte e quatro horas de jornalismo só em FM Band News FM Noventa e quatro vírgula nove Rio de Janeiro Em vinte minutos, tudo pode mudar Mais axé Olha o som da regra na ponta do pé É fogo É mais axé O carnaval da Bahia agitando o Brasil E axé pra você em CD e EMI Music Esporte interativo na Liga dos Campeões O duelo das estratégias dos artilheiros Valendo vaga nas quartas de final do mais importante torneio de clubes do mundo Um jogo decisivo e histórico Barcelona e Chelsea Nesta terça, quatro e meia da tarde E na quarta, também às quatro e meia Arsenal e Real Madrid Tudo ao vivo e exclusivo Prazer em ver Band Desfile das Campeãs Oferecimento Bahia O melhor destino do Brasil Nova Skin De cabeça no carnaval do Brasil Novo EcoSport Flex Liberdade pra escolher o que quiser Petrobras Brasil autossuficiente Energia para este e outros carnavais E Nestlé Alimentar a alegria faz bem Querida Capítulo Amor Colon Amor Vi Luc Obrigado.